Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishonen. Hoje seguindo com vídeos da saga atual de Black Clover, Yamisuke Hiro e William Vengeance foram levados para o reino adversário, para o reino de espadas que está sendo controlado pela tríade. Três magos incrivelmente poderosos que ainda por cima recebem poderes do outro mundo e agora estão tentando libertar os seus demônios para conseguir todo o seu poder. Eles agora podem tirar a vida dos dois capitães do reino de Clover e eles precisam fazer isso simplesmente para conseguir abrir este portal. E eu realmente acho que isso vai acontecer. Mas Asta tem um jeito de conseguir trazê-los de volta com um novo poder que está surgindo, um poder de um dos membros do seu esquadrão. E eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 6 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu já conto muito com você também para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E galera, depois de muito tempo eu consegui voltar a acessar o Instagram e agora eu estou utilizando ele sempre. Eu estou postando coisas todos os dias lá, desde vazamentos de animes até informações, vazamentos dos mangás. Então me segue aí, arroba a Nishonen. Vem trocar uma ideia comigo aqui pelo Instagram, arroba a Nishonen. Não esquece, me segue aí, valeu? Galera, então, finalmente hoje a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo ou o que está para acontecer. O mangá basicamente deu uma revelação para a gente de como os touros vão conseguir salvar o Yami e também o William Vendience. Agora que neste treinamento, eles possivelmente não vão conseguir parar a tria de a tempo. O Asta está ficando mais forte, a Noelle está ficando mais forte. O Knight pediu para os touros se fortalecerem, mas aparentemente não vai dar tempo. Eles conseguirem impedir que o portal de Clifford seja aberto. Pelo menos não impedir o suficiente para que Yami e William consigam sair de boa. O próprio Knight falou que se o portal de Clifford realmente for completo, se todo o plano da tria de se concretizar, ou boa parte deste plano, a ponto do submundo começar a realmente se abrir, não só os dois mundos vão se fundir, como os catalisadores vão perder a sua vida. E mesmo se não for completamente aberto, eles possivelmente vão ficar bem mal. Vai ser muito difícil para eles se recuperarem depois de basicamente ter outra dimensão saindo graças ao seu poder ser extraído. Então como o Asta, então como seus companheiros vão conseguir o salvar? A gente possivelmente vai ver que o Asta vai liderar toda a grande batalha contra a tria de ao lado do Knight, afinal os dois são aqueles que tem poder demoníaco, eles são os membros de Clover que tem o poder para enfrentar os outros demônios. E logo com eles estarão alguns magos de nível arcano. E agora a gente sabe que existe uma magia arcana que pode salvar o Capitão Yami. Eu citei, eu mencionei ela para vocês aqui em um dos vídeos aqui do canal, só que muita gente ficou bem confuso sobre como o Grey pode salvar o Capitão Yami. Sobre como ela tem uma magia forte o suficiente para que mesmo eles estando praticamente sem vida, ela consiga o salvar como se nada tivesse acontecido. Afinal Grey agora, ela tem a magia de cura mais poderosa do universo de Black Clover. Não só isso como nesses dois dias ela deve estar amplificando o seu poder, entendendo como ele funciona, treinando para o fortalecer ainda mais. E agora a gente deve ver tanto ela quanto Vanessa liberando o máximo das suas magias arcana. Obviamente não o poder sem limite, não o poder total de sua magia arcana, mas sem poder o suficiente para conseguir as controlar. Como a gente sabe, logo quando ela liberou sua magia arcana, ela já conseguiu utilizar à vontade aquela magia, mas aparentemente para apenas um uso. Ela não conseguiu variar o estilo de luta mágica utilizando o gatinho rogue, ela basicamente fazia um pedido para que ele alterasse o destino. Mas possivelmente a sua magia tem muito mais poder do que isso. E o próprio Dante falou que Vanessa não estava usando a dimensão ao máximo do poder que ela tinha. A mesma coisa a gente sabe que é com a Grey, afinal ela acabou de liberar o seu poder arcano e ela não faz ideia de como utilizar aquele poder. Ela simplesmente o liberou no momento de necessidade, mas não sabe como ativar e também não sabe exatamente como funciona aquela força. Mas agora a gente já sabe exatamente para que serve. Ainda não sabemos das limitações, se ela realmente consegue transformar toda uma matéria com a sua magia arcana, mas o que a gente sabe é que ela pode curar não só qualquer ferimento, mas reconstruir praticamente tudo o que quiser, como se não fosse nada e como se nada tivesse acontecido. A gente viu que Gauche na batalha contra o Dante foi perfurado e não só isso como o seu corpo acabou sendo completamente afetado, mas quando o maior médico de todo o reino de Clover olhou para Gauche e começou a ver se estava tudo bem com ele a partir de um pedido da Grey, era como se ele nem mesmo tivesse participado da batalha contra o Dante. Gauche não tinha nenhum ferimento e quando contaram o que realmente aconteceu, o doutor ficou bem assustado. Ele disse que se realmente ele foi perfurado por uma espada e depois disso foi curado, aquela foi a maior magia de cura que ele já viu, algo que passa de qualquer limite imaginável. E esse é o novo poder da Grey. O problema é que, como eu disse, ela não sabia ativar até agora, mas com o Knight dizendo que eles precisavam se fortalecer e que era necessário muita força para essa batalha contra a Tríade, obviamente todos eles sabem que a magia da Grey vai ser necessária. Tinha muitas pessoas em volta dela quando ela utilizou aquele poder, então muitos sabem, principalmente depois que o doutor falou, que Grey tem uma das magias mais poderosas do mundo de Black Clover, uma das magias de cura mais forte de todo o universo mágico. E aí agora ela deve se fortalecer ao máximo, treinar exatamente essa habilidade. Ela possivelmente não vai treinar nem mesmo para utilizar as suas forças em batalha, mas sim para realmente conseguir curar. Afinal agora todos estarão enfrentando os maiores inimigos de todos os tempos. E o poder da Grey poderia salvar a vida de todo mundo, inclusive do Capitão Yami e de William Vendience mesmo após a abertura do portal. Se existir um resquício de vida nos dois, eles devem ser facilmente curados pela Grey. E ela então deve ficar ao lado do Asta o tempo todo para conseguir chegar ao local onde eles estão. Afinal o Asta será quem vai enfrentar Dante e possivelmente o Dante vai ficar na abertura do portal de Clifford. Vendo de perto os demônios se libertando e também Lúciferos surgindo. E obviamente como eu citei, ou o Dante vai ser derrotado e o Lúciferos vai escapar de algum jeito ou tentar escapar fazendo com que o Asta entre no submundo ou simplesmente ele vai trair Dante. Ele só quer ter seu corpo físico e não liga para aquele mago. Inclusive como a gente sabe ele praticamente já fez isso. Quando ele encontrou o Lieb há muito tempo atrás ele já estava com o Dante, mas descobriu que tinha um demônio andando livremente no mundo dos magos e então ele tentou o possuir completamente. Foi nesse momento que ele acabou atacando o Lista. Então o Dante ele não deve ficar por muito tempo nesse arco. Se ele vem ser o Asta ele vai perder para o Lúciferos. Se ele perder para o Asta, aí ele já perdeu de qualquer jeito. Em todos os casos o Dante só vai perder nessa saga. E aí a nova saga vai começar. Mas agora pelo menos a gente sabe que não existe quase nenhum perigo dos capitães perderem a sua vida independente do que aconteça. Na verdade, basicamente os touros vão se tornar um esquadrão quase que invencível com essa nova magia. O poder da Grey faz com que eles nem precisem temer uma batalha, afinal eles simplesmente podem ser completamente curados desde que estejam vivos. É uma magia de cura que é tão forte que passa muito além da árvore de Gidraz e de William Vengeance. Mas até o momento o Grey só consegue utilizar isso em uma escala baixa. Ela não consegue curar várias pessoas ao mesmo tempo, por mais que possivelmente ela deva fazer algo assim, afinal ela consegue usar sua magia de transformação em outras pessoas também. Não sei se como a gente ainda precisa associar mais a magia de transformação, este poder com o novo poder da Grey. Pois como a gente sabe, as magias arcanas elas estão completamente ligadas. Os fios vermelhos de Vanessa quando se unem se tornam os fios vermelhos do destino e aí surge o gatinho rogue. E a mesma coisa pode acontecer com a magia da Grey. Ela consegue não só transformar, mas possivelmente ela consegue mudar a matéria. Assim ela poderia talvez até mesmo ajudar a amplificar a magia dos seus companheiros, afinal ela poderia mudar a estrutura mágica de alguém. Assim seria muito mais fácil fortalecer os membros dos touros. Ela não poderia entrar na frente dos combates, mas ao mesmo tempo ela estaria ali ajudando seus companheiros a ficarem mais fortes, amplificando seus poderes mágicos. Isso seria ótimo, afinal a gente sabe que existem magias em conjunto em Black Clover, mas que não é muito utilizado pelos touros. A gente já viu em alguns momentos a Vanessa, o Finn Hau e também o Asta trabalhando juntos. Recentemente na batalha contra o Dante a gente viu o Asta e também o Gauchi, mas ainda existem muitas possibilidades, muitas coisas que eles podem fazer. E agora nessa batalha contra a Tríade vai ser necessária, afinal os inimigos são incrivelmente poderosos. E como eu disse, os touros devem estar quase que todo mundo ali naquele outro reino para tentar salvar o Capitão Yami. Inclusive, como a gente sabe, talvez o Finn Hau é quem vá com o Knight para abrir o portal para que todos vão utilizar o seu poder. Afinal, o próprio Knight, como eu disse, ele deu um prazo para os touros ficarem mais fortes. Ele avisou que ele iria levar os mais poderosos junto a ele, e ele sabia que todos eles iriam querer salvar o Capitão Yami. Por esse motivo ele pediu para que eles se fortalecessem sozinhos da sua própria maneira. E o Knight, ele conhece o nível de magia arcana. Eles sabem que aqueles que tem esse nível de poder só podem ficar mais fortes sozinhos. Afinal, só eles conhecem sua própria magia. As magias arcanas são completamente únicas. Então, basicamente, não teria como outra pessoa ensinar como eles utilizam as suas técnicas. Essas magias só podem ser usadas pelo seu próprio usuário. E basicamente, duas pessoas podem ter o mesmo poder mágico, mas só apenas uma ter o poder arcano. Então a gente sabe que todos os touros vão ter que se fortalecer da sua própria maneira. E a Grey, eu acredito que vai ter um foco principal nessa saga atual. Afinal, foi mostrado muito um foco nos poderes que ela possui. Um momento quando ela salvou o Gauch, e depois disso uma cena com o Doutor simplesmente para ele nos mostrar que a nova magia de cura da Grey é a magia mais poderosa de cura do mundo de Black Clover. Nos mostrar que não existe uma magia que possa curar tão bem quanto a dela, e que basicamente ela consegue salvar a vida de um mago com uma facilidade tremenda. Se existir um pouco de vida nele, ela simplesmente pode o trazer de volta. Pois ela é capaz de reconstituir totalmente qualquer coisa. Desde o corpo do mago como a sua produção de mana. Isso seria o suficiente para salvar o Capitão Yami e o Capitão William Vengeance dessa grande batalha. Salvá-los do portal demoníaco que para ser aberto está consumindo toda a vitalidade deles. O Naishi mesmo já falou que o portal já começou a ser aberto. Assim, obviamente será necessário um mago de cura extremamente poderoso para o salvar. E então a Grey estaria ali, conseguindo salvá-los inclusive se o portal for completamente aberto. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre o poder da Grey, quais são as dimensões que vocês acham que esse poder pode ter, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!